Música Bomba News De acordo com a exclusividade do Febre Latina O SBT pediu com urgência máxima para a Rio Sound agilizar as dublagens de vencer é o desamor Existe até mesmo a possibilidade da novela estrear nas tardes da emissora logo no dia 12 de setembro na nova programação vespertina Lembrando que a desalmada começou a ganhar mais tempo de arte tendo até mesmo um capítulo e meio exibido no dia Extra Chocolate com pimenta trama de Valsir Carrasco será reapresentada em 26 de setembro com dobradinha com a reta final de O Cravo é a Rosa durante uma semana Música 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 Música